Música Olá amigos do blog charutos.com, meu nome é Thomas Zimmer, estamos aqui para gravar um vídeo Como fumar um charuto, um vídeo de iniciação do charuto, nesse vídeo a gente vai falar sobre Como escolher o charuto na tabacaria, escala de forças dos charutos, como cortar, como acender, como degustar E mais uma coisinha aí que vier na minha cabeça durante o vídeo, espero que vocês gostem desse vídeo e até daqui a pouco Pessoal, vamos lá Primeiramente, temos que ir na tabacaria comprar o charuto, não vamos comprar no farol Então, é muito importante, você que está começando a fumar charuto, você começar pelos charutos mais leves Não vamos pular a etapa, vamos aproveitar tudo Então, você vai na tabacaria de confiança, que compra charutos oficialmente, dos distribuidores oficiais E você vai conversar com o vendedor sobre quanto tempo você tem para fumar esse charuto Se você tem meia hora para fumar um charuto, você tem que comprar um charuto que você vai fumar durante meia hora Se você tem uma hora, uma hora e por aí vai Vamos falar um pouquinho das escalas de força desses charutos, que é importante Então, aqui eu tenho três exemplos de charutos cubanos, que eu quero mostrar para vocês Na escala de força, eu tenho o mais suave, que é o Oio de Monterrey Que é um charuto muito aromático, muito bacana Olha a oleosidade desse charuto, que bonito, como ele é brilhoso Aí eu tenho aqui um Romeu e Julieta, que ele é caracterizado como um charuto médio E aqui eu tenho um Coiba, que é caracterizado como um charuto forte Então, aqui a gente tem as três escalas de força dos charutos em Cuba E aqui só por um exemplo, eu fiz aqui também uma escala de força de charutos brasileiros Então aqui nós temos um Monte Pascual, do mais leve Aqui um médium, um Le Cigar E um pouco mais forte, um Duneman Artes Line E aqui, dois charutos, que são blends, né? República Dominicana, Nicarágua, Honduras Eu fiz uma seleçãozinha aqui, então vamos lá Um Dom Diego, República Dominicana Um Gran Honduras, de Honduras, como diz o nome E um Camacho, que derruba elefante O Camacho é um dos charutos mais fortes que eu já fumei Esse é um dos charutos que eu passei mal, bem mal Então vamos lá, gente Pra você escolher um charuto na tabacaria As condições dentro desse humidor da tabacaria Elas tem que estar perfeitas O que seria uma condição perfeita? De temperatura e umidade Então a temperatura tem que estar um pouco gelada Ela tem que estar uns 18 graus, mais ou menos E a umidade dentro desse humidor tem que estar entre 68% e 72% Isso é o ideal, tá? Então, após isso você vai selecionar o seu charuto Selecionou o seu charuto Você vai pra casa e você vai degustar esse charuto E é o que vamos falar daqui a pouquinho Como cortar, acender e degustar o charuto Pessoal, escolhido o charuto Agora a gente vai degustar esse charuto Vamos cortar ele primeiro Tem duas formas de você cortar o charuto, tá? As formas mais usuais, tá? Mais comuns no mundo inteiro Um é a guilhotina, tá? São duas lâminas Nesse caso É uma lâmina É... Fixa, tá? E uma Móvel, tá? Ou um... Esse aqui da Chicar Que eu adoro Eu acho excelente Esse cortador E um outro aqui Que é um Furador, tá? Esse aqui da Nerone Que é muito legal Tá? Com um gatilhozinho aqui Então vamos lá Escolhido o charuto O que eu não falei anteriormente Mas que é muito legal O charuto no mundo Eles são... Eles são separados Em dois shapes Vamos dizer assim Vamos resumir Em dois shapes Dois formatos, né? Dois bitolas É... Distintas Então vamos lá Uma é a bitola Normal Que aqui nesse caso É um robusto, tá? Que ele tem Essa tampinha Dessa forma aqui E o outro É o figurado Que é o torpedo O belicoso, tá? Então essa aqui São as duas formas Mais usuais De charutos no mundo É logicamente Que dentro Dessa forma aqui Você vai ter É... Você pode ter Chirt Você pode ter Corona Pet robusto Robusto Double robust Double corona E por aí vai É que você tem Figurado Double figurado É... Pirâmides E por aí vai Então vamos pegar Um charutinho desse aqui E vamos fazer Primeiramente O corte Com a guilhotina Tá? De uma lâmina fixa E eu vou ensinar vocês A fazer o corte Perfeito do charuto Tá? Deixa eu ver Se esse aqui Tá mostrando Legal Tá sim Vamos lá Muito importante Pessoal Pra você cortar O charuto Corretamente E ele não desenrolar A gente tem que respeitar A construção Desse charuto Então aqui Você pode perceber Que ele é Enrolado E chega aqui Ele tem Uma capinha E tem uma linha Conseguem ver Essa linha aqui? Conseguem ver câmera? Dá pra ver né? Essa linha aqui A gente tem que cortar Entre essa linha E a cabeça O ideal É mais perto Da cabeça Né? Então vamos lá O que que eu gosto De fazer? Eu gosto de dar Uma pequena Umedecida aqui Na cabeça Do charuto Aqui em cima Pro corte Sai mais preciso Tá? Então vamos lá Só umedecer Não baber no charuto Nada Então vamos lá Umedecer Coloquei aqui Né? E Com muita precisão Não pode hesitar Tá gente? Então você Ó Esse é um corte perfeito Tá? Ele tá Entre A linha E a cabeça Tá? Esse é um corte perfeito Você não pode hesitar Tremer Devagarzinho Você tem que ter firmeza No corte Tá? Num torpedo Nesse shape aqui É a mesma coisa Só que logicamente Que você não vai ter A capinha tão perfeita Como a outra Né? Aqui Então eu vou dar uma Pequena Uma olhada aqui Pra mim facilitar o corte Coloco a pontinha aqui Ó Corte Perfeito do torpedo Por que que eu resolvi cortar Com a guilhotina E não com o furador? Porque eu queria mais fluxo Eu não queria concentrar Tanto os sabores Agora Se eu quiser concentrar O sabor desse charuto Eu vou pegar Um furador Como que eu vou fazer O corte com o furador? Né? O furo na verdade Mesma forma que o outro Eu vou dar uma pequena Umedecida No charuto aqui Tá? Vou pegar O furador Né? Vou medir aqui Bem no meio E ó É o furador Que vai mexer Não é o charuto Tá? Ó É a mão do furador Por que? Se eu mexo a mão do charuto Eu vou quebrar A capa do charuto Eu venho até o fundo Aqui ó Tá vendo? Eu venho até o fundo Essa mão aqui Que mexe Tá? Essa mão aqui Ela fica Segurando o charuto Com firmeza E sem apertar muito Eu tirei Opa Foi Você pode ajudar Tirando essa capinha aqui Este é um furo Com o furador Tá? E você sempre testa Depois que você fez o furo Ou cortou Você Tá vindo O ar O fluxo Tá perfeito Tá perfeito Então você não precisa Refazer O furo Ou corte Às vezes Ele continua a travar Às vezes Ele fica um pouco Travado E você refaz o corte Tá? Vamos acender Estes charutos? Tem duas formas Muito tradicionais De você acender O charuto Que a meu ver Eu não abro mão De nenhuma das duas Eu só uso As duas formas Eu vou começar Pela forma Que eu não indico É... Isqueiros É... De fluido Fluido químico Né? Que não seja Gasbutano Como por exemplo Estes aqui Que a gente conhece Muito bem De faroeste Que o pessoal Acendia na bota Né? Esse tipo de isqueiro Não é legal Porque ele Ele deixa No charuto Um aroma químico Um aroma de querosene De gasolina De diesel Horroroso O que não é bacana Para degustação Quando você fuma um charuto Você quer ter o aroma Apenas do charuto Então vamos lá As duas formas Mais tradicionais De você acender o charuto Uma delas É no cedro Tá? Que eu vou fazer Esse acendimento O cedro É um pedacinho De madeira Que vem dentro Da caixa do charuto Tá? Como que a gente Tem que fazer O acendimento Com o cedro? É muito importante Você primeiro Acender o cedro Logicamente Acender o cedro Então você vem Com este charuto Sem encostar Na chama Os dois A quarenta e cinco Graus Tá? Então o cedro E o charuto Eu não encosto O charuto na chama É o calor da chama Que vai acender O meu charuto Tá vendo que aqui No cedro Ele tem um rabinho Então vou usar O rabinho Desse fogo Aqui Medindo aqui A intensidade Do fogo Que eu quero dar No meu charuto Ao mesmo tempo Eu vou girando Esse charuto Aqui devagar Deixando o rabinho Encostar No charuto E sempre girando Aqui Tá? É muito importante Você não deixar A chama encostar Muito Pra você não Queimar a capa Do charuto O que é feio Não é o ideal O ideal É você acender O charuto Apenas com o calor Dela Você pode usar Quantos cedros For necessário Pra acender Esse charuto Só que ele já Estou começando A ver Que ele está Acendendo Ó Olha que bacana Vamos ver Se consigo acender Com um cedrinho Só E muito importante Gente Nunca puxe A chama Pra dentro Do charuto Colocar o charuto Na boca E acender Com ele na boca Isso é Uma das Dos grandes Pecados Do charuto Hoje Nos Estados Unidos Se faz muito isso Porque lá O pessoal gosta De fazer show E a gente Quer degustar Corretamente Além de você Colocar a chama Pra dentro Do charuto Aquecendo demais O charuto Você pode estragar Esse charuto Amargando ele Precocemente Colocando a chama Dentro Então Aqui Eu estou quase Conseguindo Vamos ver Se eu vou conseguir Ó Que maravilha Eu acho Que deu certo O que eu vou fazer Com ele agora Pra eu corrigir Essa chama Ele Foi quase Perfeito Vamos ver Então aqui Eu vou Oxigenar Esse charuto Eu posso fazer Este movimento Girando O charuto Ou Assoprando O charuto Quando é Pra você Mesmo Você pode Soprar O charuto Sem problema Nenhum Quando você Está acendendo Pra alguém O ideal É você Girar Esse charuto Pessoal Esse charuto Está aceso Olha aqui Que maravilha O charuto Está pronto Pra ser Fumado Ó Maravilha Muito bom Deixa eu dar aqui Pra assistente Quer fumar Assistente Maravilha Vou pôr Aqui Pra você Tá Então Vamos lá Agora Eu vou Acender O charuto Com O maçarico Tá É O ideal Do cedro E do maçarico Por que que eu gosto De acender com eles Porque eles não Transpassam Nenhum tipo de aroma Indesejado Pro charuto Eles são os mais neutros Possíveis Com o maçarico A gente tem que ter Um pouco mais de cuidado Por causa da potência Disso aqui Como é algo potente Que tem uma chama Forte Né O que que eu vou fazer Eu vou manter O charuto Sempre na posição Horizontal O maçarico aqui E não vou encostar muito Tá gente A mesma coisa com Do cedrinho Então eu vou aqui Chego perto As vezes Deixa eu trocar aqui Essa aqui Tá mais forte Então eu tenho Que tomar cuidado Para eu não Queimar A capa Desse charuto Ó Eu vou tentar Dar uma Fazer assim De ladinho Pra vocês verem Né Então é muito importante Você Ter um pouquinho De distância Não carburar Muito o charuto Não sobreaquecer Muito Mesmo esquema Do cedro Vamos oxigenar Esse charuto Presta atenção No que você Tá fazendo Gasta um tempo Pra acender O charuto Que a sua degustação Vai ser muito Mais prazerosa Aqui da mesma forma Que eu Acendi Com o cedrinho Você pode Também Oxigenar Ele Um pouquinho De fogo Sempre girando Ele assim Né Pra ele pegar No charuto Inteiro Porque aqui Eu não vou Ficar Girando Ele Com o maçarico Girando ele Eu giro Eu giro O maçarico Aqui Né Chego perto Esse charuto Está aceso Também Tá Quando eu acendo Com o gás Eu gosto De Na primeiro tiro Que é a primeira puxada Assoprar ele um pouco Porque Às vezes pode ter entrado Alguma coisa Dentro do charuto Por conta Do gás Que estava vindo Então ó Primeira assopradinha Tirei Agora eu vou começar A fumar E essa primeira puxada Chama-se O primeiro tiro Já já a gente volta Pra falar um pouquinho Da degustação Do charuto Até daqui a pouco Pessoal Agora que você já Escolheu o seu charuto Já cortou Já acendeu Vamos degustar Esse charuto Muito importante Você escolher um charuto Pro tempo de fumada Que você tem disponível Né Então aqui No caso Eu escolhi um charuto Pequeninho É um partagás De Número 6 Tá É o lançamento Da partagás É um charuto Curtinho De meia hora Eu já estou fumando Ele aqui É um charutinho Que eu gosto muito É Porque ele Intensifica muito Os aromas dele Do começo ao fim Então o charuto Na degustação A gente vai separar Ele em 3 terços Tá 3 partezinhas O começo Você vai ter os aromas Do tabaco a frio Que você Começa a degustar Ele antes de acender Então faz esse exercício Fuma o charuto Sem acender Perceba As nuances Dos aromas De tabaco a frio Aí você acende O charuto Começa a fumar Esse charuto Quando chegar Em 1 terço Perceba Se esse charuto Ele começou Com outros aromas Ou se ele Intensificou Os aromas Do começo E por aí vai E termina o charuto É muito legal Você ter Uma companhia Para você fumar O charuto Porque o charuto Ele proporciona Uma boa conversa Com os amigos Uma boa harmonização Vai tomar um negocinho Vai tomar um café E sempre importante Ter muita água Junto Para você poder Lavar o paladar Na degustação Deixa eu dar uma fumada Aqui também Que eu sou filho de Deus Então vamos lá Como é sedoso Esse charuto Eu gosto muito Esse charutinho Mas enfim Vamos lá Uma frase Que eu gosto muito Sobre o charuto É que Você não vai Abrir uma hora Do seu Da sua agenda Para você fumar Um charuto O charuto Que vai te presentear Com uma hora De uma fumaça Consoladora Uma fumaça De grandes conhecimentos No seu dia Então Reserve essa hora Do seu dia Fume seu charutinho Tranquilamente Pense na vida Esteja mais Com seus amigos Com as pessoas Que você quer bem E espero Que vocês tenham gostado Muito desse vídeo É um vídeo Que eu adorei fazer Gostei muito Um vídeo básico Porém muito rico Nos sigam nas redes sociais No charutos.com No youtube Degustando charutos No facebook Charutos.com Por Thomas Zimmer E Fernando Magalhães E no instagram Arroba Tese Emer Espero que tenham gostado Boas baforadas Tchau E aquele abraço Tchau E alto cedo Vou para Macané E eu acuento Vou para Mayuri E alto cedo Vou para Macané E eu acuento Vou para Mayuri E alto cedo Obrigado.